Olá amigos do Jornal Abre Aspas, tudo bem com vocês? Olha, eu gosto muito da série de jogos chamada Assassin's Creed, da Ubisoft, porque principalmente os jogos mais recentes aí, normalmente tem um fundo histórico muito bacana. Você pega por exemplo Assassin's Creed Syndicate, eles praticamente reproduziram a Londres antiga assim, em cada missão, às vezes é uma espécie de visita ao passado, um museu dentro do jogo ali, de tão rico em detalhes que os games da Ubisoft costumam ter. E agora, Assassin's Creed Valhalla, que conta a história dos Vikings, recebeu uma atualização chamada Cerco de Paris, que também tem um fundo histórico, vamos dar uma conferida num trechinho do trailer dessa expansão. It is the Franks, there is a sickness in them. Charles the Fat has begun a slow march against the Norse villages there. I must stop this mad king from sending war across the sea. The Raider Siegfried is almost at our gates. And what does he want? Blood and silver, yours and mine. I am a king. You are a scourge. I am called to cleanse. Pois é, como sempre é a Ubisoft caprichando aí, eu ainda não terminei Assassin's Creed Valhalla, o jogo é enorme, tô fazendo as missões aos pouquinhos aí, quando dá final de semana, mas não vejo a hora de concluir a história principal pra seguir pra essa expansão. É hora de desconectar, e eu devolvo pros estúdios do jornal, abre aspas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.